Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira, pesquisador, estudante de ciência nutricional aqui, trazendo uma notícia, uma informação de impacto, né? Geralmente as pessoas têm medo de comer carne, né? Houve por aí que carne apodrece no intestino, que bacon causa câncer de colo no intestino e tantas outras afirmações que geralmente ouviu numa revista de bem-estar, num programa de saúde que na extrema maioria dos casos não está para trazer saúde, mas apenas para noticiar manchetes de estudos sensacionalistas geralmente 99% do caso de estudos associativos que não é aqueles estudos que mostram de relação causa e efeito, ou seja, que se você fizer aquilo você vai ter determinada consequência e o que isso quer dizer, estudo associativo? Basicamente é o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui, a partir de 1970 o crescimento de vendas de tênis de corrida aumentou exponencialmente e a partir da década de 70 aumentou exponencialmente também a ocorrência das pessoas com diagnóstico de diabetes, ou seja, quer dizer que se você comprar um tênis de corrida você vai desenvolver diabetes? Obviamente que não, isso é uma correlação que há entre as duas situações isso é uma associação entre esses dois aspectos, ou seja, comprar tênis de corrida não causa diabetes basicamente é isso, e o que se diz por aí? Bacon causa câncer de coluna de intestino mas essa é uma informação de um estudo, digamos assim, falso e que obviamente essas manchetes chamam atenção porque geralmente todo mundo gosta de bacon, geralmente e aí qual que é o estereótipo, né? Aquela pessoa que come bacon num junk food, num fast food mas e aquela pessoa que come bacon ao redor de uma alimentação saudável será que realmente o bacon vai ser o causador do câncer de coluna de intestino? Aquela pessoa que come junto com vegetais, legumes, saladas, sementes oleaginosas vai ter o mesmo resultado daquela pessoa que come bacon no fast food todos os dias que passa noites em claro, que é sedentário e assim por diante e aí por isso que eu chamo atenção, né? pra quem me acompanha nas redes sociais, especialmente no Instagram que eu produzo conteúdo diariamente pra tomar cuidado com esses títulos sensacionalistas ah, tal coisa causa aquilo e aí a pessoa se restringe, né? de algo que traz prazer na alimentação por causa de ir buscando algo que no fundo não é verdade e aí o que que acontece? há estudos randomizados, duplo cego, né? aqueles estudos de evidência nível 1A que prova causa e efeitos relacionados ao bacon e de fato tem estudos que mostraram que se a pessoa comesse 50 e aí, olha, prestem bem atenção pessoas que consumirem 50 gramas de bacon diariamente ou seja, é raro a pessoa que vai primeiro consumir diariamente porque bacon vai chegar uma hora eu já fiz esse teste e mais cedo ou mais tarde você enjoa por mais que você goste eu sou extremamente um amante, digamos assim uma pessoa que gosta muito de bacon passa ali um mês, dois meses você acaba enjoando e você vai ficar mais uns 3 ou 6 meses sem vontade você pode até comer, mas sem aquela vontade de comer bacon com frequência o que que acontece? a pessoa comer 50 gramas sempre que a pessoa come geralmente ela não atinge essa quantia porque já na própria refeição antes de bater essa quantia já acaba se saciando suficientemente, né? do bacon em si pela questão da proteína e da gordura que em geral são gorduras boas 50 gramas de bacon todos os dias ao longo de anos vai te trazer um risco causal, né? de fato uma prova de causa e efeito de 0,019% e aí a pergunta que eu faço é será que vale a pena você se restringir de bacon, né? eliminar de toda a sua vida como se fosse o pior vilão da sua alimentação, da história da humanidade toda de comer vez ou outra que geralmente é o padrão das pessoas lembrando que não vale é que fast food obviamente deve estar aí rodeado da alimentação saudável como um todo por causa de 0,019% lembrando, né? se você comer 50 gramas todos os dias ao longo de meses e anos que não é o padrão das pessoas então, não, não tem problema você comer aquele bacon com ovos no seu café da manhã vez ou outra não tem problema você comer seu bacon junto de uma refeição saudável vez ou outra não tem problema então, por que não deixar ali uma, duas, três vezes por semana ah, Wesley, mas é gordura não vai aumentar o colesterol não vai causar infarto não vai entupir minhas artérias e aí tem uma relação muito importante que eu não lembro agora o percentual mas boa parte das gorduras do bacon proporcionalmente é a mesma quantia das gorduras saturadas monoinsaturadas do azeite de oliva e aí por que eu faço essa comparação? porque se você perguntar para qualquer cardiologista mesmo aqueles que não tem expertise sobre suplementação que não fazem parte da medicina integrativa que dizem que gordura causa doença cardíaca se você perguntar para um mais desatualizado cardiologista ele vai dizer que azeite de oliva extra virgem é extremamente benéfico algo que já está de fato extremamente comprovado mas aí por que a gordura saturada e monoinsaturada do azeite de oliva faz bem protege o coração e o bacon que tem praticamente na mesma proporção é quantias semelhantes faz mal e vai entupir seu coração vai te trazer doença cardíaca e inúmeros outros problemas e aí é algo que eu deixo a reflexão para vocês escolham bem o médico de vocês porque como eu postei recentemente inclusive no meu instagram há médicos e médicos ah meu médico frequenta congresso todos os anos e a questão é os congressos geralmente são patrocinados pela indústria alimentícia ou farmacêutica então há conflitos de interesse por trás das informações que são passadas ali busque médicos que se atualizam através de estudos isolados pelo PubMed pelo Google Acadêmico e médicos que estão em contato com pesquisadores médicos mais renomados e que fazem seus cursos de extensão e tudo mais mas basicamente é isso galera deixe seu comentário aí sua sugestão compartilhe o vídeo nos grupos de família se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe seu like para ajudar o nosso canal tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau